MÚSICA 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 Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente, novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a lua te dá voltas pelo céu E nesta, um presente quanto ao ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou bem, mas eu mudo o teu coração MÚSICA 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 Que corta a tua carne sangra, doutor Porque você precisa, deixa eu ir MÚSICA 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 Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida Na minha vida, minha mente, novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente A minha vida muda sempre lentamente MÚSICA 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 Oh, yeah, yeah 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 A CIDADE NO BRASIL